em Manaus. Acompanhe agora o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá, bom dia, sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia vinte e quatro de junho, contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque. Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes, eu sou Jaque Barbosa, fique agora com as últimas informações da administração municipal. Começando com notícias da saúde, a farmácia municipal da Prefeitura de Araxá tem hoje à disposição noventa e dois por cento dos medicamentos preconizados na lista de padronização. Para entender melhor, os medicamentos dessa lista são definidos com base na necessidade da população. Mas a pandemia e a falta de matéria-prima de alguns medicamentos fizeram com que houvesse atrasos e até mesmo suspensão de entrega de alguns medicamentos por parte de fornecedores. E a partir de um trabalho em conjunto com setores de licitação, compras, contabilidade, tesouraria e outros da Secretaria Municipal de Saúde, que foi possível agilizar os processos de compras. A reposição e a consequente oferta de noventa e dois por cento dos medicamentos da lista é uma conquista que não acontece há muito tempo e significa aumento da disponibilidade imediata de medicações a todos os usuários. E a Prefeitura de Araxá afirmou o termo de convênio com o trigésimo sétimo batalhão da Polícia Militar para a sessão de guardas patrimoniais que vão atuar na central de atendimento do um nove zero o cento e noventa. E isso o objetivo é reforçar o serviço de atendimento prestado pelas forças de segurança no município. O termo de convênio tem duração de doze meses com possibilidade de renovação após esse período. Os seis guardas cedidos pelo município irão passar por um treinamento e já começam a atuar diretamente no atendimento de chamadas de emergência a partir da próxima semana. E nós conversamos com o comandante do trigésimo sétimo batalhão da Polícia Militar em Araxá, o tenente coronel Ademir Fagundes e ele comentou sobre a importância desse termo de convênio. Vamos ouvi-lo. Ela complementa o nosso efetivo, né? Vai melhorar o atendimento à comunidade através do telefone cento e noventa, né? Nós vamos ter um atendimento mais humanizado à nossa comunidade. Polícia Militar ganha, mas principalmente a nossa comunidade ganha com essa destinação de mais efetivo para a nossa atividade. Mais tecnologia e mais segurança para nós araxaenses. A Secretaria Municipal de Segurança Pública acaba de lançar a central de vídeo monitoramento na cidade, com a instalação de mais de cem câmeras de alta tecnologia espalhadas pelas áreas urbanas e rural. Com essa ampliação, Marquinhos, a Prefeitura busca contribuir ainda mais com a redução da criminalidade na região e manter Araxá entre as quinze cidades mais seguras do país. Ao todo serão cento e nove equipamentos instalados em locais estratégicos, sendo cinquenta e seis pontos já existentes, catorze novos pontos fixados na área urbana e mais quatro modelos de câmeras com LPR, leitor automático de placas na cidade. Além disso, na zona rural haverá treze novos pontos com câmeras de captação de imagem panorâmica e dois novos pontos de câmeras com LPR. A central ainda conta com vinte câmeras fixas de segurança para monitoramento interno. Reforçar a atenção da população, garantir a segurança e evitar mortes em acidentes no trânsito. Com esse intuito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública lançou ontem a Semana Municipal de Trânsito. A programação de atividades segue até o dia primeiro de julho e o tema deste ano é vulnerabilidade e fragilidade da vida no trânsito. Agora, os trabalhos relacionados à Semana do Trânsito começaram em abril, com a realização de diversas atividades alusivas ao tema nas escolas. A semana conta com blitz educativas no perímetro urbano, na rodovia MG quatro dois oito e MGC quatrocentos e quinze e palestras. E neste domingo, tem o passeio ciclístico saindo do estacionamento do estádio municipal Fausto Alvim, às oito e meia da manhã em direção ao Parque do Barreiro. E todos podem e devem participar deste momento de esporte, lazer e muito aprendizado. E a gente espera vocês lá, né Marquinhos? Com certeza estaremos juntos. Em dois mil e vinte e dois, a Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo completa trinta anos. E para comemorar o aniversário da escola, a Fundação Cultural Calmon Barreto promove na próxima semana uma programação especial. É isto mesmo, já que serão diversas apresentações de música com artistas locais e de fora, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha e no Coreto da Praça Arthur Bernardes. A programação é gratuita, acontece do dia vinte e sete ao dia trinta, a partir das sete e meia da noite. Você confere a programação completa no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá e da Fundação Calmon Barreto. E neste final de semana, Araxá vai respirar aventura esporte, com atletas do mundo todo competindo pela segunda etapa da Copa Internacional de Mountain Bike e a Prefeitura de Araxá marca presença no evento, com apoio financeiro e suporte logístico. Ao todo, estão programadas quarenta e uma formas de disputa, além de diversas outras atrações culturais, musicais e esportivas. O evento é um dos principais da categoria na América do Sul. Exatamente! E divulga Araxá para todo o continente, atrai turistas e visitantes para a cidade, gira a economia e movimenta o nosso comércio. A programação completa da Copa Internacional de Mountain Bike, você confere no site www.cimtb.com.br. E já que a gente está falando de eventos e opções de lazer, amanhã sábado, os moradores do bairro Max Neuma e toda a região estarão recebendo a quarta edição do programa Prefeitura no Bairro. É isso mesmo, Marquinhos, o evento é uma oportunidade de os moradores apresentarem as suas demandas ao município e terem acesso direto a mais de quarenta serviços que são gratuitos e estão disponíveis a toda a população. O Prefeitura no bairro será no ginásio da escola municipal professora Romária Porfírio de Azevedo Leite. E desta vez, o Centro Municipal de Educação Infantil professora Marlene Braga Guimarães e a estratégia de saúde da família do bairro Max Neumann também estarão mobilizados para atender crianças, jovens, adultos e idosos. E atenção, hein? Vai ter vacinação contra a covid dezenove, orientação para abertura de empresas, acesso a programas sociais, atividades esportivas e outras ações que vão levar projetos da administração municipal até você. Então, agenda aí, não se esqueça, é amanhã, sábado, dia vinte e cinco, a partir das oito horas da manhã até o meio-dia. E no programa de hoje, no quadro histórias da nossa gente, vamos falar de um programa lançado pela Prefeitura de Araxá, que está levando mais dignidade a todas as alunas da rede municipal. Vamos ouvir a professora de ciências, Vanessa da Costa. Ela é educadora há mais de onze anos na rede pública e já presenciou muitas situações vivenciadas pelas suas alunas em idade menstrual e que passaram constrangimento por causa do absorvente higiênico. É daqui a pouquinho. Não sai daí. Pra cuidar das pessoas, a Prefeitura de Araxá inovou na educação, nos programas sociais, ajudando mais pessoas e avançou também na saúde. A Uninorte e a Unileste, instaladas nas regiões mais populosas, foram reformadas para atender melhor as pessoas. E em breve vão funcionar também como pronto atendimento de emergência, vinte e quatro horas por dia, todos os dias da semana, pertinho da sua casa. Isso é fazer diferente. A farmácia municipal ampliou a quantidade de medicamentos e a Prefeitura investiu mais de cento e vinte e seis milhões, o maior investimento anual em saúde pública da história do município. Nossa UPA foi modernizada e agora realiza exames de tomografia computadorizada e conta com mais leitos. Tudo isso reconhecendo quem cuida da gente. Novas equipes médicas já foram contratadas e estamos buscando mais médicos para as unidades de saúde. Prefeitura de Araxá, cuidando da saúde. Cuidando das pessoas. Histórias da Nossa Gente Já teve alunos chegar a mim e falar, professora, eu não fui aula, não vim fazer o trabalho porque infelizmente na minha casa não tinha um sorvente. Estava fazendo o uso do papel higiênico, que a gente sabe que infelizmente não segura nada, né? E tem alunos também que fazem até hoje, né? Daquele paninho. A gente sabe que não é nada higiênico. Quem narra a história é a Vanessa Cristina da Costa, professora de ciências do sexto ao nono ano da Rede Municipal de Ensino. O que ela conta é uma realidade que é distante de muita gente, mas que é comum entre as famílias mais pobres. Eu já atuando, né? Há 11 anos na rede, já pude perceber, né? Que vários alunos faltaram devido à falta desse item básico, né? De higiene, que é o absorvente. E assim, já teve aluna de chegar pra mim chorando, pedir pra me repetir trabalho, porque ela não tinha um absorvente pra ir pra escola. A Vanessa é daquelas professoras que é amiga das meninas, sabe? E essa abertura que ela dá às suas alunas acaba fazendo com que ela também seja conselheira em temas relacionados à menstruação, já que em muitas famílias este tema é um tabu. Eu sou muito amiga das meninas, e elas adoram às vezes chegar pra perguntar alguma coisa relacionada à questão da menstruação, né? Lá no oitavo ano, que a gente estuda, né? O sistema reprodutor feminino, masculino, que a gente entra na questão da menstruação, né? Da ovulação, da fecundação, do par, da gravidez. Aí surgem sim muitas dúvidas, né? Relacionadas à questão, né? Também até do uso do absorvente, porque muitas das vezes, né? As famílias ainda não são preparadas pra essa conversa. Na escola é que a gente faz, né? Esse procedimento. E muitas das vezes, as dúvidas vêm acompanhadas do constrangimento de não ter o item básico de higiene pessoal, que custa a partir de dois reais no mercado, mas que deixa de ser prioridade quando a família não tem nem o básico para comer. A maior preocupação é que elas fiquem com defasagem de aprendizagem, né? Outra preocupação também é que elas usem outros itens que não sejam absorvente e causem danos à saúde delas, né? Como infecções, dependendo do que elas forem usar. Uma amiga minha uma vez, o aluno virou pra ela e falou assim, ó, tia, eu tô cansada de comer batata com feijão. Porque o pai trabalhava na batata, pegava batata e não sei quem doava o feijão. Aí eu fui pesando. Se eles não têm nem o que comer, eles vão pensar em comprar isso. Porque quando vai ao supermercado, eles pensam em comprar aquilo que vai dar o sustento pra casa. Aí as famílias pensam, eu vou comprar um absorvente? Usa um paninho, antigamente usava, ninguém morreu por conta de usar isso. Todas as pessoas que menstruam têm direito à dignidade menstrual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados. E pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, lançou este mês o projeto Dignidade Menstrual. O programa consiste na disponibilização de kits com absorventes em todas as escolas da rede municipal de ensino e dessa forma, durante todo o ano letivo, as alunas que precisarem terão sempre à disposição esse item de higiene pessoal. A principal vantagem desse programa aí é que as alunas, né, vão receber esse kit, assim que elas pedirem, né, e que elas não vão faltar mais às aulas, vão ter a dignidade restabelecida, né, vão se sentir mais seguras e esse autocuidado, né, que cada uma tem que ter. É durante a idade escolar que as meninas têm a menarca, a primeira menstruação. E apesar do tabu, é um processo natural que ocorre em milhões de mulheres no mundo inteiro, o tempo todo. E a Prefeitura de Araxá entende que a menstruação não precisa ser um motivo para que a menina deixe de fazer as coisas que ela gosta ou que deixe de ir à escola. Claro, né, que muitas das vezes eles pensam que é uma coisa supérflua, né, que não vai fazer falta, que não faz falta, mas para as alunas fazem falta, elas se sentem mais seguras quando elas têm um absorvente, quando elas vão para a escola e levam outro, né. Seja em casa ou na escola, viver a menstruação com acesso às informações e aos produtos necessários, como absorventes, é muito importante e é um direito de toda pessoa que menstrua. E esse direito agora está assegurado com o programa Dignidade Menstrual. Mas agora com o programa, gente, até eu me sinto segura, as meninas também, né, esse autocuidado, né, que estão tendo com elas, essa parceria, que é uma grande parceria, elas veem isso, eu até já conversei com algumas alunas, elas acharam bastante interessante, porque infelizmente, né, algumas alunas ainda, né, carecem desse item de higiene durante o ciclo menstrual. É a Prefeitura de Araxá oportunizando dignidade, um direito de todas as meninas em idade menstrual. Muita gente falava assim, ah, que não ia dar certo, que bobeira é essa, né, e na verdade isso aí não tem nada de bobeira, né, só trouxe benefícios para a população, para as famílias, para as meninas, né, para as alunas. Depois que o programa veio, ele veio oportunizar essas meninas, né, de terem mais segurança dentro das esportes. Acompanhe o Prefeitura em Ação no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá, por lá a gente também traz notícias diárias sobre as ações da administração municipal. Jaque, nosso muito obrigado. Obrigada Marquinhos pela companhia, obrigado ouvintes e até a próxima. Tchau, até mais. Até lá, bom final de semana.